No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. TVC Agora. Fala, meu povo! Estamos chegando, estamos chegando. Está na hora do nosso TVC agora. Estou indo ali para o estúdio da TVC, porque está na hora de informação, entretenimento, prestação de serviço e prêmios. É claro, tem o cofre. Será que hoje sai? Será que teremos dicas hoje do cofre? Teremos também as informações, o bizu, o rolo, a treta, a confusão que rolou no fim de semana. Você fica sabendo agora, no TVC Agora. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 48 horas do final de semana, teve cumprimento de mandado de prisão. Um jovem de 18 anos que se envolveu em um acidente não era habilitado. E também nós vamos falar da recuperação de uma moto. A Getan conseguiu recuperar uma moto no final de semana. Daqui a pouquinho eu conto detalhes de todas essas ocorrências. Olá, pessoal que está assistindo ao TVC Agora. Eu trago hoje informações sobre uma reunião que aconteceu na Secretaria de Educação e contou com a presença dos representantes da imprensa e dos órgãos de segurança pública da cidade. Daqui a pouquinho. Olá a todos que estão ligadinhos aí no TVC Agora. Olha só, o frio está chegando. E eu quero saber se você já está com as roupas preparadas para essa frente fria. Não sai daí que eu volto já já. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago reportagem a respeito da manutenção das vias públicas de Três Lagoas. É já, já. O TVC Agora Está até demais. Esquece de descansar. E aí, segunda-feira, parece que o fim de semana teve ali uns 70 dias. Está mais moído do que estava. Muito prazer, eu sou o Fernando Moraes, junto comigo Mari Verdam e uma grande equipe nos bastidores para te entregar informação, entretenimento, prestação de serviço. Você está bem, Mari? Estou bem, e você, Fernando? Estou ótimo, excelente. Muito bom dia, bom dia para você, para a nossa audiência de casa, do carro, do trabalho, das ruas de Três Lagoas. Muito bom dia e boa tarde também para o pessoal da Reprise. É, você que está na Reprise aí, boa tarde, quase noite, né? Quase noite. É isso aí. Você que está aí no 106.5 da Rádio Cultura, obrigado pela carona, tá bom? Você está aí, de repente, rodando pelas ruas e avenidas da cidade. Está entrando no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. É, olha, agora, agora, no ao vivo aqui, 11 em ponto em Três Lagoas, meio-dia em ponto, para você que está em Andradina, Castilho, passando aqui pelo nosso estado, de repente, você não colocou aí o seu relógio no nosso fuso, né? Então, meio-dia, boa tarde para você e bom dia para a nossa audiência aqui, da nossa querida Três Lagoas. Isso mesmo, e olha, Fernando, essa semana está curta, né? Curtinha. Ó, segunda-feira, sexta tem feriado, tem muita gente que tem metas aí para bater essa semana, então temos que correr. Essa semana é que nem coicinho de porco, é rápido e rasteiro. É, então, bora acelerar nas vendas, pisar firme aí, porque a semana vai ser curta, então bora correr aí para ver se bate essas metas, né, Mari? Pois é, e olha só, gente, estamos ao vivo nas nossas redes sociais do Facebook, então por lá você pode curtir, comentar, compartilhar, dar a sua opinião, comentar aqui nas matérias, nas informações que a gente está trazendo, né? Então anota aí o nosso Facebook se você ainda não segue as nossas páginas, arroba JPNewsMS e arroba CulturaTVC. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a nossa audiência que já está utilizando aí o 35097500. Isso mesmo, Fernando. Para fazer denúncias. É, o povo já está botando a boca no trombone. É, porque é o seguinte, às vezes acontece alguma coisa com a gente e a gente não sabe para quem reclamar. Exato, às vezes reclamamos para algumas pessoas que não vai, não ajuda, né, não faz alguma coisa. Às vezes não é caso de polícia. Não, não. Às vezes é um vizinho ali que está enchendo o saco. Pois é, um som alto, né, que não diminui. Ah, você está sabendo já, é o som alto mesmo. É? Som alto do vizinho. Olha aí, gente. É, é a Nancy, a Nancy Cristina, já entrou em contato com a gente aqui, já passou a reclamação e é o seguinte, não tem nada pior do que som alto. É verdade. E, Mari, é o seguinte, a gente brinca aqui, vou até passar um detalhe de bastidores aqui, o Ricardinho, nosso diretor, ele fica assim, Fernando, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, porque senão eu fico muito em cima aqui da Mari. Cada um tem um espaço, cada um tem o seu quadrado e se eu vier muito para cá, eu saio do enquadramento, né, eu saio da sua TV. Então, com o seu vizinho também é assim, você tem que respeitar o espaço do seu vizinho, você tem que respeitar o descanso do seu vizinho, né, às vezes a gente está querendo ali dar uma descansada, uma cochilada ali depois do almoço, ah, mas é de dia, de dia eu posso fazer barulho, não tem dessa, né, o seu espaço termina, é onde começa o espaço do seu vizinho e vice-versa. Então, aconteceu algum bizu, conta para a gente, a gente quer ouvir você. 3509-7500 é o nosso WhatsApp, aguardando a sua participação, aguardando a sua reclamação, a sua denúncia ou a sua selfie. Exatamente, você falou uma coisa aí, ó, uma selfie com a gente, aproveita que o Fernando está aqui, olha, tira uma selfie, o Fernando está aqui, às vezes vocês vão encontrar ele na Band FM, na Cultura FM, se eu fosse você, aproveitava, porque, ó, famoso, viu? Não é nada, ela que é, estourada no Instagram, nossa blogueira, não é, não fala mais blogueira, é influencer. Influencer digital. É, antigamente falava blogueira, agora é influencer, está moderna essa menina. Mas tem uma coisa que é mais famosa, que é a Mari aqui, que é o nosso cofre. Nossa, é verdade. Ele está de volta e está, ó, está estourando, está assim, ó, é, está cheio. Hoje, que hoje é R$180,00, né? R$180,00? R$180,00. R$180,00. Na sexta-feira, o Luiz veio aqui, lá das lojas Mariano. Ah, que legal. Nós sorteamos três pessoas que preencheram o cupom, colocaram na urna, não abrimos ainda o cofre, Fernando. R$180,00. R$180,00. Hoje... R$17,00. Hoje é R$17,00. R$17,00 de fevereiro. É, já para você começar a semana com R$180,00, de graça, assim, ó, pronto, ó, é seu. Só colocar quatro dígitos no 3509-7500. Você que já fez a sua inscrição para as demais promoções, é, aqui do Grupo RCN, é só entrar lá, 3509-7500, faz a sua inscrição para participar do nosso cofre. Pois é, e olha, se eu fosse você não perdia tempo, viu? Tem cofre, tem nosso bom vizinho também, que você pode estar participando. Conta aí, como é que funciona? Nossa, nosso bom vizinho, você sabe que nós já tivemos um sorteio na sexta, né? Ah, teve sexta-feira, sorteio. A Carla Daiane ganhou, nós iremos entregar na residência dela, e eu tenho uma coisa para te contar. Ah, conta, conta. A Carla, ela é nossa ouvinte, telespectadora, há sido aqui. Que legal. E ela já ganhou prêmios por aqui. Já ganhou? Já. Essa já é a segunda vez. Se não foi ela, foi o marido, mas ela já veio aqui retirar prêmios. Então, gente, é apenas participar. O número está aqui na tela, se você está nos ouvindo aí pela Cultura FM, já anota. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você pode participar dessa promoção. É um cadastro simples. Dois minutinhos, você já concorre. São quatro dígitos. Opa, são quatro. Ó, estou falando do cofre, misturado com bom vizinho. Morro de medo de chegar na cidade. É muita promoção, gente, é muito prêmio, é muita promoção. Mas você pode fazer seu cadastro e já pedir para participar do nosso bom vizinho. Você concorre uma cesta e o seu vizinho também. A Carla daí não acreditou e ganhou. Pois é, a vizinha dela também. É isso aí, a vizinha também. É isso aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. Daqui a pouquinho tem o cofre, tem o bom vizinho. Meu Deus, quantas promoções. É muitas promoções. Gente, você viu, né, que eu já engatei em nenhuma, saí na outra. Enfim, é muitas promoções. E não falamos de só andar para quem quer, mas daqui a pouquinho, viu? Verdade. Aliás, vou ali buscar a bicicleta elétrica para a gente falar dessa promoção. Não sai daí, não. BVC Agora. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de... São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarrabá ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A Gigante do Selar. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Aranques, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo pessoal, só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Agora tá na hora da Previsão do Tempo. Vem para a Previsão do Tempo. Entre as lagoas a semana começa ensolarada e com algumas nuvens, viu gente? Os termômetros iniciaram o dia na casa dos 22 graus e a temperatura máxima para hoje é de 31 graus. Vamos lá fora saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, céu aberto, já não tem mais nuvem, né? Venta por aqui, o clima tá até agradável nesta segunda-feira. Tá calor? Tá calor, mas não é aquele calor insuportável, né? Então olha, esse é o nosso céu da nossa cidade começando a semana sim. Mas olha, tem previsão de chuva hoje na parte da tarde em áreas isoladas e amanhã também, viu? E esse clima fica sim em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Vamos conferir então quais as previsões para amanhã, terça-feira. Vamos saber como que ficam as temperaturas aqui para cidades da Costa Leste. Começando Três Lagoas, mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Em Brasilândia a mínima é de 22 graus e a máxima é de 31 graus. Água clara mínima de 22 graus e a máxima é de 33 graus. Água clara sempre um pouquinho mais quente, né? Vamos saber então lá em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 graus e a máxima de 32 graus. Paranaíba mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Inocência mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Lembrando, gente, que a partir de quarta-feira chega uma frente fria para a gente, né? Nesse ano é a que tem temperaturas mais baixas aqui para Três Lagoas. Então, prepare aí o seu cobertor, seu casaco, porque teremos mínima de 14 graus, viu, Fernando? Você pode repetir que eu estou gravando aqui, Mari? Estou gravando, porque tudo que a gente quer aqui é um tempinho mais gostoso. Vem, frio! Cai em mim, frio! Aliás, a gente já tem notado aí algumas lojas, algumas lojas aí que estão em todo o Brasil, também tem produtos ali de inverno aqui para Três Lagoas. Eu fui ao shopping esse fim de semana, comentei com a minha filha. Olha, o pessoal está esperançoso aí, porque o tanto de roupa de frio que tem aí, sei não, né? Mas após um período chuvoso, a Prefeitura de Três Lagoas intensifica os trabalhos de manutenção nas vias públicas do município. Nesse feriado, por exemplo, inclusive, equipes do Departamento de Obras não vão folgar e vão trabalhar até no sábado para dar conta do recado. As chuvas dos primeiros três meses do ano somaram pelo menos o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Diversos municípios registraram chuva bem acima da média, como é o caso de Três Lagoas. E diante do período chuvoso, muitos problemas de infraestrutura foram registrados na cidade. Por esse motivo, a Secretaria de Infraestrutura realiza força-tarefa na manutenção dos serviços públicos, como explica o secretário da pasta, Osmar Dias. Já tivemos esse problema crônico aí, que não só Três Lagoas, mas todo o Brasil viveu, que foram esses quatro meses de chuvas intensas, né? Graças a Deus, Três Lagoas, pode-se dizer que foi abençoada, que não tivemos aqueles problemas, igual muitas cidades aí, de pessoas perderem suas vidas. Então, isso é uma coisa que tem que agradecer muito. Mas, assim, a gente sabe desses problemas, agora a gente está com o nosso efetivo em campo, o pessoal está trabalhando, semana que vem já está alinhado, o DOS vai trabalhar até no sábado, feriado e sábado, nós vamos trabalhar. Para quê? Para a gente conseguir trazer aquela comodidade que a gente tinha antes desse período chuvoso, né? Então, até segunda-feira, se tudo correr bem, eu já estou embarcando uma máquina para começar as áreas rancheiras, que é outro problema crônico que nós estamos tendo. Mas é que eu sempre estou falando para todos, tanto para vereadores, as pessoas que entram em contato comigo, que eu não consigo atender uma cidade do tamanho de Três Lagoas com o equipamento que eu tenho. Eu queria, sabe? De coração, eu queria chegar, resolver o problema de todo mundo, está tudo bonito, perfeito, mas infelizmente não é assim que acontece. O secretário ressaltou que é preciso planejamento para execução dos serviços públicos e que é preciso obedecer o cronograma de trabalho. Eu deixei bem alinhado que eu não vou apagar fogo. Se a gente agora entrou no período que acabou a chuva, a gente vai fazer a programação, fazer bairro a bairro, entendeu? Igual a gente sempre fez. A nossa programação é essa. Pegou Vila Nova, vamos fazer todo Vila Nova. Pegou Alvorada, vamos fazer toda Alvorada. Pegou lá a região da Rafael de Aro, que ali é um problema crônico também. Vamos fazer todo o bairro, porque eu não consigo. Eu tenho um problema de logística. Imagina, a cidade desse tamanho, eu vou fazer uma rua no Vila Aro, aí eu tenho outra rua lá no Vila Alegre, eu perco mais o tempo de chegar ao local do que trabalhar. Então, eu peço até esse espaço, pedir que a população tenha um pouco de compreensão. A gente está trabalhando, eles estão vendo o maquinário nas ruas. Osmar Dias explica quais os serviços as equipes do Departamento de Obras e Serviços estão executando no momento. A gente está com parte de terraplanagem, que é a manutenção de vias urbanas e rurais. Nós temos também duas equipes nas áreas rurais, que lá são o Valdir e o Marcão, que estão tomando conta. Até peço também a compreensão do pessoal também em relação ao transporte escolar, porque são 1.350 quilômetros de estradas. Então, assim, você imagine, quatro meses chovendo, as estradas estão em caos. Os meninos estão trabalhando, estão trabalhando de segunda a sexta, porque eles ficam alojados, então não tem como. Se eu levar eles, deixar até no sábado, eles voltam no domingo, aí não tem vida. Então, eles trabalham de segunda a sexta, estão trabalhando de manhã até de tardezinha, às vezes passa até do horário. Mas para quê? Para a gente tentar amenizar, né? Aí, dentro da cidade, nós temos a equipe de manutenção urbana, que é a parte de terraplanagem, que é as ruas não pavimentadas. Temos o tapa-buraco, temos a equipe de recapiamento ou pavimentação, que agora, nesse momento, os bairros que a gente queria estar fazendo uma pavimentação, tipo Violetas, que a gente deu essa ordem de serviço lá no final do ano passado, mas, em decorrência das chuvas, a gente não conseguiu. E aí, a gente priorizou o quê, Ana? Fazer recapiamento. Recapiamento eu consigo fazer no tempo nublado, eu tenho mais agilidade, né? Então, eu consigo atingir o maior número de ruas. Porque, se eu paralisar a equipe de terraplanagem, que hoje está fazendo a manutenção, eu paro tudo. Eu paro a equipe de terraplanagem, eu paro a equipe de manutenção, de recapiamento, tudo para colocar, para fazer um pavimento novo. Então, por esse fato, eu e o prefeito alinhamos, que a gente não vai estar fazendo esses pavimentos por agora. Vamos focar no recapiamento e nas manutenções de ruas. Aí, temos o serviço de limpeza de bueiro, que a gente até aumentou a equipe, agora nós estamos com duas equipes, porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que agem de má fé, pegam o seu lixo e jogam dentro do bueiro. E isso vai para o ramal, entope o ramal, a rua fica inundada. E aí, eles falam que a prefeitura não está fazendo nada, né? Que isso aí já é de praxe a gente ouvir. É, está dado o recado, vamos cuidar da nossa cidade, né? Ficar jogando qualquer coisa aí na rua, aí acontece isso. Aí, depois, você vai colocar a culpa na prefeitura. Vamos lá para Campo Grande, direto de Campo Grande, meu amigo Gerson Vassuf. E o assunto é sério. Vamos falar agora sobre o botão do pânico, que já está funcionando a partir de hoje em Campo Grande, é isso? Bom dia, Gerson. Exatamente, Fernando. Bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagos. A gente sabe, a gente mostrou aqui para vocês, acompanhamos a situação ao longo dos últimos dias, diante dos graves casos de violência, tanto no Brasil como aqui em Mato Grosso do Sul. Então, o governo do estado adotou aí uma série de medidas de segurança para aumentar a segurança nas escolas, diminuir a violência nas unidades escolares. E uma dessas medidas é justamente a aplicação do botão do pânico. E como você disse, esse botão do pânico já está disponível aqui em Campo Grande e também nas escolas de Mato Grosso do Sul. Esse botão do pânico está disponível por meio de um aplicativo de celular, onde diretores, professores e demais colaboradores da escola podem acionar em caso de emergência. Bom, esse botão do pânico, ele coloca, então, a unidade em contato direto com o Centro de Operações de Segurança Integrado. E após acionado, as equipes de segurança vão demorar aí de 5 a 10 minutos para chegarem até o local. Então, o botão do pânico providencia aí um rápido atendimento em caso de emergências das unidades escolares, das equipes de segurança do governo de Mato Grosso do Sul para rapidamente já inibir qualquer tipo de violência nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Essa ferramenta, ela está presente em 255 escolas estaduais e deve chegar até o final do mês a 298 das totais 348 unidades da rede estadual de ensino. Então, uma ferramenta, por enquanto, disponível apenas para as escolas da rede estadual de ensino, mas já está valendo, então, a partir desta segunda-feira. Obrigado, Gerson Vassuf. E essa é uma pauta que está todos os pais preocupados, né? E, com certeza, depois desse botão do pânico vai ficar muito mais fácil, muito mais simples e a polícia vai chegar muito mais rápido do que de costume. E a gente agradece também a segurança pública que não está medindo esforços para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ô, Gerson, mudando de assunto, um assunto mais leve. Agora está chegando a data, a segunda maior data de compras do comércio local do ano, que é o Dia das Mães. E como é que está o clima já para o Dia das Mães aí em Campo Grande? É uma pesquisa, Fernando. Sempre nessas épocas de datas especiais são feitas pesquisas sobre o consumo da população, né? Então, uma pesquisa feita da Fê Comércio e do Sebrae aponta que o Dia das Mães deve movimentar, neste ano, 493 milhões de reais. Mais de 493 milhões de reais. volume 37% maior que em 2022, com gasto médio de 440 milhões, considerando presentes e comemorações. A maior parte dos entrevistados, cerca de 80%, informa que irá comemorar a data, sendo que 70% pretendem dar, sim, presentes para suas mães. A preferência é para roupas, artigos de perfumaria e calçados, prevalecendo entre os fatores que vão definir a compra do presente. A pesquisa tem aí uma margem de erro de 5% a 7% e ouviu mais de 1.900 pessoas. Então, expectativa positiva para o Dia das Mães neste ano aqui em Mato Grosso do Sul. Coisa boa e notícia boa. Notícia boa e todo mundo tem uma mãe, né? Tem a mãe que é mãe, tem a mãe que é mãe duas vezes, que é a avó, tem a sogra, tem várias mamães. Aí também a gente se solidariza com aqueles que já perderam as suas mães, mas sempre tem uma mulher especial, pode até ser a esposa, né? A mãe dos filhos. Então, está chegando essa data aí de dar esses presentes. Meu querido amigo Gerson Vassuf, aquele abraço e bom trabalho aí na Cidade Morena. Valeu, Fernando. Seja mãe de sangue ou mãe de coração, todas merecem presentes, né? Bom trabalho para vocês por aí. É isso aí, falou bonito. Esse é Gerson Vassuf, direto da capital do estado. E agora a gente vai para o interior do estado. Vamos lá para a divisa do estado de Mato Grosso do Sul com Goiás. Vamos lá para Paranaíba. Paranaíba entrou no mapa do turismo brasileiro. Que legal, hein? A oficialização do município como integrante do mapa aconteceu durante o encontro da Associação Integra Costa Leste na cidade. Alex Santos, tem os detalhes? E Paranaíba agora faz parte do mapa do turismo brasileiro. A cidade tem pontos turísticos naturais que atraem inúmeros visitantes. A oficialização do município como integrante do mapa do turismo brasileiro aconteceu na tarde da última quinta-feira, durante o encontro da Associação Integra Costa Leste no auditório da Associação Empresarial de Paranaíba, que discutiu eixos do turismo na região, com representantes de Três Lagoas, Bataguaçu, Cacilândia e Aparecida do Tabuado. O mapa do turismo brasileiro é um instrumento do governo federal que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para a promoção do setor em cada região. De acordo com o diretor de turismo de Paranaíba, Luciano Queiroz, Paranaíba enviou informações para fazer parte do novo mapa do turismo brasileiro, bem como o termo aderindo formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo, sendo então certificado. Este programa é um importante instrumento que define as prioridades de investimento do Ministério do Turismo. Ainda durante o encontro, foi elaborado um plano de ações para desenvolver o turismo na região, bem como para a prospecção de apoio através do Programa de Regionalização do Turismo. O Programa de Regionalização do Turismo é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho de cada economia do setor nos municípios que constam no mapa do turismo brasileiro. Além disso, o programa também propõe diretrizes políticas e operacionais para orientar o processo do desenvolvimento turístico com foco na regionalização. Estênio Congro, que é presidente da região turística Costa Leste, destacou que o objetivo do encontro é o fortalecimento do setor turístico na região leste do estado, além do levantamento de produtos turísticos oferecidos por cada município participante da instância de governança regional. Paranaíba tem investido em políticas de desenvolvimento turístico, visando valorizar suas potencialidades e atrair ainda mais visitantes para a região. Diante disso, o que se espera é que cada região turística planeje e decida seu futuro próprio de forma participativa e respeitando os princípios da sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural e político-institucional. Bom, e agora eu quero falar com você que quer vender ou alugar um imóvel. Isso mesmo, você já conhece a Van Jamelo? Olha só o que ela traz para você. Quando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Gente, Van Jamelo é o lugar. Pode falar com ela a qualquer momento. Anotou aí todos os telefones que passou? Anota, chama ela, eu garanto que você vai gostar, viu? Bom, e olha só, Fernando, chegando aqui com você, nós temos que falar das nossas promoções. Pois é, são muitas, são várias. Eu destaco agora a promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Yeah, yeah, yeah. Todo mundo está cantando, todo mundo está na vibe, todo mundo está na onda da promoção Só Anda a Pé Quem Quer, porque são 500 reais toda sexta-feira. E ainda temos bicicletas elétricas para entregar para você, hein? Exatamente, gente. Olha, é uma promoção que está bombando. Chegou aí para somar o Grupo RCN com diversas empresas parceiras aqui nós. E você pode parar de andar a pé. Você pode parar de andar a pé com 500 reais. Você pode dar entrada numa bicicleta, você pode arrumar a sua bicicleta, entendeu? Você pode passar lá nas lojas Gambaratos e equipar a sua bicicleta, né? Sim. Você pode. São várias maneiras para você já com 500, então, parar de andar a pé. Exatamente. Pode até comprar uma grela, né? Pode comprar uma bicicleta de pedal e parar de andar a pé. Ou você pode ganhar uma bicicleta elétrica e sair só acelerando pelas ruas e avenidas da cidade. Que gostoso, hein? Que delícia. Você é de bike elétrica? Olha, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Aí você me pergunta, mas Fernandão, quais são as marcas das empresas parceiras? A você que nos acompanha pela TVCHD, canal 13.1 e pelas redes sociais, nós temos um QR Code na tela. Você escaneia esse QR Code. Pega o teu smartphone e escaneia esse QR Code aqui, tá bom? Ou então, sabe o que você faz? Entra lá, rcn67.com.br, barra suando a pé quem quer. A você que está nos dando o carinho da sua audiência pelo rádio. Agora a gente vai citar algumas das empresas, algumas marcas, que são várias empresas. Várias empresas que estão engajadas com você. Que é o seguinte, além de preço bom, atendimento especial, eles estão com essa promoção incrível. Para te dar uma bicicleta elétrica por mês e que entram toda sexta-feira. Toda sexta-feira, Fernando. É dinheiro no bolso toda sexta-feira. Olha, e aqui estão algumas das empresas. R.W.R. Multimarcas. Bazan Baterias. Casa de Carnes B.C.L. ASC Materiais para Construção. New Era. Óticas Ética. Prestes Service. Açougue Bom Bif. Economia Energia Solar. Loteamento AT. Foco Serviço. Big Mart e muitas outras marcas. Várias. Se fique ligado, na TV, no rádio, nas redes sociais, a gente vai contando para você o nome de todas as empresas. A minha pergunta é, você vai continuar andando a pé, meu filho? Até quando? Até quando? Até quando? Olha, daqui a pouquinho, Mário, a gente volta. A gente volta com detalhes especiais para te falar mais sobre a promoção Meu Bom Vizinho. Você que acabou de ligar a TV, depende, você não está sabendo ainda dessa promoção. Já, já, a gente volta com os detalhes da promoção Meu Bom Vizinho para você já se inscrever. Já, já inscrever o seu, o seu bom vizinho. E a gente volta também com os bizus da polícia. Que é o seguinte. Pautorou o fim de semana. É, essa turma não dorme, Mário. Você lembra que você falou que a gente se aproveita o final de semana até demais, né? Até passar dos limites. Passar dos limites, né? Aí, assim, da sexta-feira, ao invés de pensar assim, não, eu vou tomar uma de leve, eu vou dar uma descansadinha. Pois é. Né? Sabe o que pensa? Eu quero é fumar droga! Eu quero é ficar louco! Sexta-feira é dia de maldade. É. Pois é. Daqui a pouco, gente, no Pulseira de Prata. Não sai daí, não. Daqui a pouquinho. Pulseira de Prata. 3571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarrabá ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre, qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A Gigante do Celar. Agora tá na hora, o BBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Tá na hora, tá na hora do seguinte. A gente dá destaque para a segurança pública. É o seguinte, tem um narrador, o Milton Leite, ele usa uma expressão bem interessante. Quando o atleta, quando o jogador, ele acha que ele vai fazer aquele gol. Milton Leite fala, agora eu se consagro. O bandido, o larápio, o mão leve, ele vê ali, olha a moto ali e fala, agora se consagro. É, mas isso é por pouco tempo. Porque a polícia recuperou uma moto furtada no Jardim Primaveril, aqui em Três Lagoas. Conta pra gente, Alberto Silva. A gente continua a falar aí do trabalho da polícia militar aqui em Três Lagoas. Agora a Getã. A Getã conseguiu recuperar uma moto, Fernando, que teria sido furtada na sexta-feira, na rua Helóis Chaves, aqui no centro. Essa moto, ela foi furtada mediante arrombamento de cadeado e também mediante aí, né, ao portão da garagem. Forçaram aí o portão da garagem, arrombaram aí o cadeado, né, e furtaram aí essa moto. Esse furto aconteceu por volta das três horas da manhã da sexta-feira. A equipe se deslocou aí ao Jardim Primaveril pra verificar essa denúncia, que no Jardim Primaveril tinha essa moto aí que estava abandonada. Durante consulta, né, eles consultaram aí a placa da moto e aí viram que a moto era produto de furto, sim. Eles pegaram, né, o veículo aí, encaminharam a delegacia de pronto atendimento comunitário e deve ser restituído, né, ao proprietário, né, ao dono aí dessa moto aí nas próximas horas. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto porque agora tem um assunto que eu gosto muito. Aliás, eu amo um jardim. Ah, um jardim, aquele jardim bonito, aquele jardim com cuidado, valoriza muito mais a sua casa. A gente acabou de falar aqui, por exemplo, da Van Jamelo, né, quando você vai comprar um ambiente, você olha ali aquele ambiente e você já imagina com o seu toque pessoal. De repente o seu escritório já é bonito, mas ele merece um toque especial. A sua casa, o seu cantinho merece esse cuidado. Porque quando você chegar na sua casa, você vai olhar para aquele verde, você vai olhar para aquelas flores ali, você vai ficar melhor ainda no seu cantinho. E a gente recomenda a verde flora e a garden flora. Elas cuidam da sua casa e do seu jardim. Você, de repente, está precisando de um projeto. Eu, por exemplo, eu não entendo nada disso. Eu precisaria de ajuda dos paisagistas lá da garden flora e da verde flora. Se você está procurando também um arranjo especial, buquês, vasos de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre, você pode contar com a garden flora e com a verde flora. Na garden você encontra plantas e decorações para a sua empresa, para o seu escritório, para o seu ambiente. Árvores e gramas para o seu jardim. Árvores ali, só você plantar ela, elas já vêm num tamanho legal e aí pronto, aí você vai cuidar. Não sei cuidar. O pessoal da garden flora e da verde flora vão te explicar qual que é o adubo melhor para você utilizar ali, qual que é a terra para você utilizar ali. Tudo isso e muito mais eles vão explicar para você. Ah, se você precisar, eles têm serviço de manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde flora e garden flora. O endereço na Avenida Clodoaldo Garcia, o telefone é o 1506. Aliás, o número é o 1506, o telefone é o 35249767. Seguindo o noticiário, a polícia militar cumpriu um mandado de prisão em Três Lagoas por tráfico de drogas. É a zervinha do satanás. É a maizena do diabo, é todo dia, todo dia, todo dia, é notícias sobre drogas. A Bati Silva conta para a gente. Pois é, Fernando, a polícia militar aqui de Três Lagoas, juntamente com a Getan, cumpriu aí um mandado de prisão contra um homem de 37 anos. Esse fato aconteceu por volta das 4 horas e 40 minutos da sexta-feira. A equipe estava realizando policiamento no Jardim Cangalha, conseguiu encontrar e abordar aí esse foragido. Durante a checagem, a polícia fez a checagem aí no sistema policial, constatou, sim, a existência de um mandado de prisão expedido pela vara única da cidade de Água Clara e pelo crime, né? Pelo crime de tráfico de drogas. Ele já estava condenado, Fernando, condenado aí há seis anos em regime fechado, portanto, não deveria estar com a gente, né? Está convivendo aí em sociedade, deveria estar no regime fechado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde deve ter ido aí para a penitenciária, né? Onde ele deveria ficar e pagar aí pelo crime de seis anos aí em regime fechado. Há pouco eu falava com a nossa querida colega, a Mari Verdun, né? Que é de blogueira, que mudou, né? Agora é influencer. E agora a gente fala com ela também que é moderna. É a nossa repórter digital. É, a Bia vem com todos os detalhes direto do nosso portal RCN67, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação no alto dos seus 1,97m. 1,80m. Calma. Hoje está mais alinhado? É, hoje está. Isso, um pouquinho mais. Pode baixar um pouquinho mais. É, está bom. Está bom assim? Pronto. Aí deu certo. Bia, o assunto, o tema, a pauta é vacinação contra influenza. Isso mesmo. A gripe está matando também, né? Então tem que cuidar aí, porque de repente é um sintoma gripal, ou seja, o pulmão de repente já não está muito bom aí, o pulmão já não ficou bom depois da Covid, então tem que vacinar. É isso? Isso mesmo, Fernando. A gente vai falar hoje da vacinação contra a gripe, mais uma pauta aí de saúde que a gente traz no nosso portal RCN67. Vou falar já para colocar a nossa matéria aqui que está no nosso portal. Então, a população de Três Lagoas é que eles estão procurando a vacina, mas ainda está abaixo do esperado. De acordo com o Departamento Municipal de Imunização, de 40 mil pessoas que fazem parte aí do grupo prioritário, apenas pouco mais de 3 mil receberam as doses. Então está muito abaixo do esperado aí, já que era alcançar esses 40 mil que estão no grupo prioritário. A vacina está disponível desde o começo desse mês, então como a gente mostrou aqui várias vezes ela foi antecipada. E o diferencial desse ano é que nos outros anos foi feito de forma escalonada o grupo prioritário. Então abria um, depois abria outro e assim por diante. Agora já abriu para todo o grupo prioritário de uma só vez. Então se você faz parte desse grupo, já pode ir se vacinar. A gente tem aqui uma lista de quem faz parte desse grupo. Então são crianças de 6 meses e menores, até crianças menores de 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas, trabalhadores de saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas e muito mais. Aqui a gente tem todo um parágrafo falando quais são as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário. Lembrando que essa vacina está disponível em todas as unidades de saúde aqui do município e também no trailer que está tendo toda quarta-feira e sábado lá na feira central. É daqui de Três Lagoas, então mais uma forma aí da população ir se vacinar. Já vai na feira, já come um pastel, toma uma cana e já vai se vacinar. Aproveita para completar aí o seu esquema e não deixar faltar a dose de influência, Fernando. É, vamos dizer certinho. Um caldo de cano, né? Que tomou uma cana e já sai turbinado de lá. Deixa eu te falar. Mais louco que o Batman. Você já chupou? Uma curiosidade aleatória, você já chupou cana? Já, ô! Muito bom! Sou da roça, sou da roça. Às vezes eu quis dizer isso e você está... Ah, quer dizer, chupar uma cana. Chupar uma cana também dá. Pode ser, mas será que tem na feira cana para chupar? Não sei, mas fica aí. Aliás, você gosta de caldo de cana? Eu adoro caldo de cana. É, na minha terra chama garapa. Garapa também. Ah, mas eu tomo uma garapa com pastelzinha bom, né? Bom. Pois bem, mudando o rumo da prosa, minha cara, Bia, vamos falar de Enem. Isso mesmo. Agora a gente vai para uma pauta de educação, Fernando. Olha só, a gente vai estar falando da taxa agora para quem vai estar fazendo o Enem já, quem vai se inscrever para o Enem deste ano que acontece, né, em todo final de ano. Então, já vou falar para colocar a nossa segunda notícia aqui. Então, os estudantes que forem fazer o Enem de 2023 já podem pedir a isenção da taxa de inscrição a partir de hoje, segunda-feira. Os pedidos, eles devem ser realizados aí pela página do participante. Então, podem solicitar essa isenção estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública ou que tenham sido bolsistas integral da escola de rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio ou ainda estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos aí no Cade Único do Governo Federal. Lembrando também que para assegurar este ano aí a acessibilidade, além da versão tradicional, este ano o Inep também disponibilizou duas outras versões aí do edital. Uma em libras e a outra com adaptação para pessoas com deficiências visuais. Então, a gente também tem mais essa novidade para assegurar aí que todos possam ver, né, e saber mais sobre esse edital do Enem. Lembrando que o pedido final é até o dia 28 de abril. Então, começa hoje, vai até o dia 28 para você pedir aí essa isenção da taxa para o Enem de 2023. Falando em inclusão e falando em uma pauta, minha cara Bia, em que você gosta bastante, que é cinema. Eu achei um negócio interessante. Agora, as salas de cinema, não são todas, né, não são todos cinemas do Brasil, mas existe agora uma opção para os surdos e para os cegos também assistirem. Que legal, né? Você coloca ali o teu smartphone, tem lá um aplicativo do cinema, e aí você assiste na frente na tela o filme e no teu celular, no caso dos cegos, escutam a audiodescrição. E no caso dos surdos, assistem ali o intérprete ou os intérpretes ali interpretando o filme. Que legal, né? Então, a inclusão chegando a todos os lugares. Na educação, como você bem citou há pouco, no cinema, e a gente também faz todo o nosso esforço aqui em promover a acessibilidade. A TVCHD, canal 3.1, que faz parte da TV Cultura, a TV Cultura é a TV que mais disponibiliza conteúdo em língua brasileira de sinais para a sua audiência, né? Então, os principais jornais aí da TV Cultura já tem o intérprete. Minha cara, Bia, obrigado pelas suas informações, tá bom? De nada, até amanhã, Fernando. Você tá muito simpática hoje. Começou a semana, gente, tá? Ah, entendi. Começou bem aí, depois vai... Ao longo da semana vai... Isso, quarta-feira é um... você vai ver que é um outro dia. Aí vai raliando. Vai dando... aí na sexta-feira a gente dá uma animada de novo. Mas sexta é feriado e você vai trabalhar. Ai, tá vendo? Já me entristeceu. Tchau, Bia! Tchau, tchau. É, e é o seguinte, minha cara, Mari Verdam, eu falei que a gente voltaria para falar mais detalhes a respeito da promoção Meu Bom Vizinho. Exatamente. É o seguinte, tem gente que não tá sabendo ainda da promoção, que já começou, já temos uma pessoa contemplada. Hoje ou amanhã que você vai pessoalmente entregar? Amanhã irei pessoalmente entregar para ela e para a vizinha. Provavelmente na quarta-feira o pessoal de casa vai conhecer. Que maravilha, que maravilha. Então, faça as pazes com o vizinho. Por favor, gente. Já bota lá no grupo da Viela, da rua, da avenida... Do condomínio. Do bairro, do condomínio. E é o seguinte, todo mundo faz o cadastro aí no 3509-7500 para concorrer a uma cesta básica para você e outra para o seu bom vizinho. Exatamente, gente. 3509-7500. É legal da gente falar do WhatsApp, Fernando, porque todas as nossas promoções, você pode tirar todas as dúvidas por lá. Para participar do Meu Bom Vizinho e também do cofre, é por aqui. Só Anda Pé Quem Quer, você tem que comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code e pronto, está participando. Então, Meu Bom Vizinho e cofre, você pode participar através desse WhatsApp que está aqui na sua tela, 3509-7500. Por lá já tem uma galera fazendo o cadastro, colocando a opção lá para receber as nossas informações, para participar das nossas promoções. Então, estou gostando de ver, viu? E olha, se você está aí sozinho, já está participando, passou um amigo, a mãe está aí almoçando com você, pede para participar também, aumenta a sua chance de ganhar. É, se de repente está tudo bem aí, a dispensa está lotada, está tudo muito bem, obrigada, você pode fazer parte de alguma iniciativa. E de repente, na sua religião, na escola, tem alguém que está precisando. Sempre tem alguém que está precisando. Então, você faz a sua inscrição, ganha a sua cesta básica, a sua cesta básica você doa e de repente, ali na rua, vai ter alguém que vai estar precisando dessa cesta básica aí, o seu Bom Vizinho. E a gente aproveita, Mari, para abraçar os supermercados Bom Vizinho. Tem sempre um pertinho de você. Sempre. É qualidade lá em cima e preço lá embaixo. Atendimento campeão. Você vai comprar num preço bom e pertinho de você. Então, supermercados Bom Vizinho, olha, com uma cesta básica, de básica não tem nada. Não tem nada, eu falei semana passada. Não, tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem papel higiênico, sabão e pó, sabonete, bolacha, óleo. Fernando, tem muita coisa nessa cesta básica. Eu fui pegar ela quase que eu fiquei descadeirado. Não. É. Não tem como. Tem que saber pegar ali, senão... Tem que saber pegar, dependendo... Eu preciso de ajuda, eu não consigo pegar também. Aliás, produção, não vou... O diretor, não adianta pedir que não vou pegar mais. Vamos pedir para o Ricardinho pegar, né? Ricardo, ó... O menino é forte, né? Vou descadeirar. Aí já dá dor no ciático. Aí eu vou ficar puxando a perna assim, rastando a perna. Então não pego mais essa cesta básica. Vem aqui só para eu te mostrar um negócio. Ainda bem que não mostra do outro lado da câmera, né? Porque olha a cara do forte. É, tá ali. Tá bem forte, né? É. Tá ali jogado. Meu pai. Daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes do cofre. Vamos falar todos os detalhes para você se inscrever no cofre. Será que eu posso me inscrever com mais de uma senha? Claro! Inclusive, você viu que eu estava falando aqui nos bastidores, né? O pessoal estava com dúvida. Mari, mas nunca fala a minha senha que eu mandei. Gente, já tem diversas pessoas participando. Você que está aí nos assistindo, você pode participar quantas vezes você quiser. Não é mesmo, Fernando? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente fala também das chuvas. Mudança no tempo, no clima. A Mari deu um destaque aqui, deu um detalhe. Já, já a gente volta para falar. Se chega ou não chega, essa frente fria. Essa frente fria. Se vai esfriar ou se não vai esfriar, todo o Três Lagoense está doido para chegar esse friozinho, né? Exatamente. E se você que está aí em casa, tem aquela roupa que você não utiliza mais, que você não usa mais, por favor, ajude quem precisa. Fruta chegando e passar frio não é nada bom. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta para te contar esses detalhes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo pessoal, só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Canso Grande comprando o MS Cap. Ração para o papo, Maria para o gato, ah, MS Cap da semana. Opa! Aqui tem o MS Cap também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Superdito, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MS Cap ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabaraz. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shopping. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. TVC Agora. De volta com o TVC Agora. Informação, prestação de serviço e prêmios também para você. Quer participar do cofre? Bora! Manda aí seus quatro dígitos. Daqui a pouquinho a gente abre o cofre. Quer participar da promoção Meu Bom Vizinho? Não tem problema não. Já participou do cofre? Agora você volta lá no 35097500 e faz a sua inscrição para participar das demais promoções aqui do nosso TVC Agora. Olha, a quantidade de chuva em Três Lagoas tem provocado queda na temperatura e a previsão da chegada de uma nova frente fria nos próximos dias tem animado o comércio varejista. O pessoal está doido para tirar aí essas compras. Porque é o seguinte, o varejista faz muitas compras, né? E aí está lá com a coleção inverno, doidinho para vender. É. Os lojistas de Três Lagoas estão renovando o estoque e otimistas para vender toda a coleção inverno. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O calorão parece que começou a dar tchau para Três Lagoas. Nos últimos dias as temperaturas ficaram mais amenas, com chuvas e o céu nublado. Um pouco diferente do que é tradicional na região. E quem também está se preparando para a frente fria é o comércio varejista. A queda nas temperaturas deve aquecer o volume de vendas nas lojas de confecção. O gerente, Gladson Alexandre, conta que a expectativa é superar as vendas do ano passado. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis, né? Porque as temperaturas já começaram a baixar, né? E para isso nós estamos nos preparando, né? Especialmente a loja Espaço VIP. Já está chegando as novidades de outono e inverno. Bastante blusa de frio. Bastante roupa bem quentinha para o nosso público, os nossos clientes ficarem bem agasalhados, né? A expectativa é superar o ano passado em pelo menos 10% no aumento das vendas. Luni Brito é gerente de marketing. E afirma que a loja já está com o estoque de confecção renovado para atender os consumidores. As expectativas estão bem altas, a loja está bem preparada. Tem coleção chegando aqui quase todos os dias novidades e para a família toda. Desde o infantil ao plus size. De acordo com o Climatempo, o Brasil deve receber nas próximas semanas uma massa de frio de origem polar, que deve ser a mais forte do ano até agora. Isso significa que as regiões sul, sudeste e centro-oeste terão quedas na temperatura. E será que os três lagoenses estão prontos para o frio? Está tudo guardado, nem tem roupa direito para o inverno, né? Até que não faz muito frio. Então dificulta um pouco na... como é que fala? Na compra, né? Não, nesse momento não estão. Estão todas guardadas dentro do guarda-roupa, muito bem guardadas. Porque Traslagos não é uma cidade de fazer muito frio, né? E agora vem esse tempinho fresco e eu não estou preparada para o frio. Não, tem que trocar. Dá uma renovada no guarda-roupa, que está precisando. Nos calçados também. Já estou até aqui dando uma olhadinha, porque vai ter festividade na igreja, né? Que a gente vai. Então dá uma olhada nos calçados, dá uma renovada, né? Não. Nem um pouco, eu não tenho nada de roupa de frio. Só cravo de aqui. Não tenho nada, calça rasgada, nada. Só a roupa para o verão? Só. Tenho que comprar e fazer as compras. Nessa pequena pesquisa que a Bia fez ali, você viu? Ninguém está preparado para o frio. Aliás, ninguém está acreditando que o frio vai chegar realmente, né? A gente estava conversando há instantes aqui nos bastidores com a Kelly Martins, nossa coordenadora de jornalismo aqui da unidade Três Lagos, e ela disse que Cuiabá deve chegar aos 12 graus. Se Cuiabá deve chegar aos 12 graus, aqui, que é tão quente tanto quanto Cuiabá, deve também chegar a temperaturas bem amenas. Então, tomara que chegue mesmo, né? Mas vamos procurar aí aquela roupa que não te serve mais, aquela roupa que você não, de repente, já foi o seu momento. Aquela roupa que te lembra alguém, te lembra algo que você não quer, mas ela, o Ricardo, deve ter alguma roupa ali, ó, que lembra alguém. Que engraçado. É, deu uma risadinha ali, ó. Que engraçado. É, deve ter. Que engraçado. Deve ter. Quando eu era mágico. Ah, eu já sei, eu lembro o que é isso, eu sei o que é isso. Então, se você, de repente, tem alguma coisa no seu guarda-roupa que você pode doar, doe já, porque o inverno vem aí, vamos já, da preferência às empresas aqui de Três Lagos, ao nosso comércio local, para refazer aí as comprinhas de inverno para o inverno que está chegando. E a Secretaria Municipal de Educação se reuniu com autoridades da Segurança Pública e representantes da imprensa para transmitir orientações sobre a disseminação de conteúdo que envolve supostas ameaças em escolas aqui de Três Lagos. Durante a reunião, a educação confirmou que já foi identificado o estudante que criou uma página de ameaças de ataque em Três Lagos. A reunião foi realizada no anfiteatro da Secretaria de Educação e contou com a presença de praticamente todos os órgãos responsáveis pela segurança pública da cidade, como as polícias civil e militar, corpo de bombeiros e Polícia Federal. A imprensa de Três Lagos também foi convidada a comparecer e quase todos os veículos de comunicação enviaram seus representantes. O objetivo é fazer um alinhamento de discurso no que diz respeito à propagação de informações sobre ameaças de ataques às unidades de ensino. Apesar de toda a imprensa ter sido convidada para esta reunião, nós não pudemos fazer nenhuma entrevista com os representantes da segurança pública da cidade. A determinação partiu de Brasília. Todas as informações concretas e precisas serão repassadas por um canal oficial de comunicação da Polícia Civil. Antes de se reunir com a imprensa, Educação e Segurança estiveram junto com os gestores de todas as escolas da cidade, municipais, estaduais e particulares. A secretária de Educação, Ângela Brito, classificou este momento de forma positiva. Nós tivemos aqui mais de 80 unidades de ensino, aqui de Três Lagoas, unidos pela paz e a volta segura desses nossos alunos para as unidades escolares. Então, por que a gente, mesmo no caos, nós estamos muito felizes? Porque a gente está unido. Ela disse ainda que a segurança, a família e a escola devem trabalhar de forma conjunta pela tranquilidade no ambiente acadêmico. Uma tríade que tem que dar certo. Família cuidar de seus filhos de forma direta, olhar celular, olhar mochila antes de irem para a escola. Escola segura, portões fechados, disposição acolhedora de professores e gestores e a segurança sendo feita por quem tem que fazer a segurança, que é a polícia. Ângela garantiu ainda que a ameaça que surgiu na segunda-feira da semana passada foi infundada e é falsa. O responsável pela postagem já foi identificado pela polícia. Graças a Deus já identificaram as pessoas que estavam fazendo isso nas redes sociais. E a gente quer conclamar todas as unidades de ensino, como nós fizemos aqui hoje, e a sociedade de forma geral. E no dia 20, vestir branco. A gente tem que instaurar a cultura da paz na nossa cidade. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cassiano Maia, garantiu que a cidade está segura. A gente confia muito nas forças policiais. As nossas reuniões foram embasadas com a representação da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Mobeiro e todo o serviço de inteligência policial. Olha, um detalhe importante que a nossa colega Dani Galli falou, que essa determinação da segurança pública não ser entrevistada pode ser uma estratégia justamente da polícia. Porque com certeza tem todo um aparato montado, tanto de inteligência quanto de ação, de, vamos ver, de mão na massa. Então, logicamente, a polícia está muito bem amparada. Todos os aparatos técnicos e de inteligência, inclusive, já detectaram aí essa pessoa que está com tempo de sobra, que está com a carteira de trabalho vazia. Você sabe se é adolescente, se é criança, o que é. Mas, enfim, está com tempo sobrando aí e aí espalha o terror aí pelas redes sociais. Então, a polícia determinou um canal oficial em que vai informar a imprensa. Porque é o seguinte, a internet é maravilhosa, só que o que o povo dissemina de notícias falsas por aí, por isso, assim como na pandemia, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde instituiu que toda a Secretaria de Saúde postassem em seus sites de prefeituras a informação oficial e aí sim a imprensa divulgou os números. Houve um consórcio de veículos de imprensa para divulgar essas informações. Então, se você está na dúvida, entra aí no rcn67.com.br e você vai ter informação de credibilidade. Tá bom? Acessa o nosso site, acompanhe os veículos de comunicação oficiais, porque se você for confiar aí em conteúdo que se posta em Instagram, Facebook, TikTok de qualquer um, hoje em dia está difícil sabendo o que acreditar. Então, confie nos veículos oficiais de imprensa. Olha, visando estimular as vendas dos artesanatos, a Casa do Artesão aqui de Três Lagos está com ofertas especiais em algumas peças. A Bia Benedetti traz as informações. Hoje eu estou aqui na Casa do Artesão, porque essa semana eles estão com uma promoção especial que vai estar acontecendo durante toda a semana de algumas peças aqui da casa. E além disso, eles também estão divulgando alguns cursos que estão disponíveis aqui. Então, hoje eu vou estar conversando com a Aline Araújo, ela é diretora aqui da Casa do Artesão e vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como vai estar funcionando. Então, Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria saber como vai estar funcionando essa semana de promoção aqui na casa. Essa semana nós teremos promoção de alguns produtos aqui de 10% a 30%. Fizemos uma curadoria das peças que os turistas mais procuram e resolvemos pôr na promoção para as pessoas conhecerem a casa. Porque ainda existe aquela coisa assim, ah, não vou na casa do artesão porque é caro. E não é, é bem acessível os produtos daqui. Além disso, também é uma forma de ajudar o artesanato aqui do município. Sim, aí vai estar valorizando a nossa arte local e gerando renda para várias famílias. E agora falando um pouco sobre os cursos que a casa disponibiliza, quais ainda estão com vagas abertas? Agora, nesse começo do mês de maio, vai estar aberto para novas turmas de crochê, macramê, pintura em tecido, pintura orgânica e ponto russo. E como é que faz para participar? Como é que quem quer se inscrever, precisa de... Tem algum custo esses cursos? Sim, todos os cursos hoje da Casa do Artesão tem um custo fixo de R$ 60,00. São quatro aulas no mês. Todas as aulas têm duração de duas horas. O material não é incluso. Mas nós temos aqui os kits de todos os cursos que o valor bem é mais acessível para o artesão. Então, eu queria que você deixasse o convite aí para o pessoal vir prestigiar esta semana e também os cursos disponibilizados aqui na casa. Eu convido toda a população de Três Lagoas para vir conhecer a Casa do Artesão, prestigiar a arte e o talento que nós temos aqui na nossa cidade e aproveitar os descontos, né? Tirar isso da cabeça que artesanato é caro. Artesanato não é caro, artesanato é único. Então, os cursos também, pode estar se inscrevendo a partir de quando? Já pode se inscrever? Pode. Nós já temos para alguns cursos, nós já temos lista de espera. Então, vai fechando turma, a gente vai avisando quando fecha ou se quiser vir já deixa o nome para reservar. Certinho, Aline. Obrigada por estar explicando para a gente. E é isso. Então, fica o convite aí para toda a população que quiser fazer os cursos que estão disponíveis e também vim prestigiar o artesanato aqui dos Três Lagoenses aqui na Casa do Artesão durante essa semana que vai estar aí com uma promoção. Eu volto ao estúdio. Bom, Mara, sabe quando a gente vai viajar, a gente para naqueles postos e fica lá uma hora olhando aquela... Eu. O artesanato, né? Olha daqui, olha dali, ah, que bonitinho isso. Aí vai lá e paga ali vintão em um, cinquentão no outro, oitentão no outro, né? Brincando, vai ali, duzentão, trezentos reais. De brincadeira. Mas não vai aqui. Pelo amor de Deus, né? Não dá preferência para o nosso querido amigo e amiga que vive do artesanato, dos artistas da nossa terra. Pois é. E lá na Casa do Artesão, Fernando, você encontra várias coisas de Três Lagos. Capivara, sabe? E são assim, são artesanatos bem delicados que representam mesmo a nossa cidade. Então você aí, às vezes você já é daqui, já é acostumado, mas eu tenho certeza que vem um familiar aqui, você pode estar levando lá. Vem um familiar de outra cidade, de outro estado, de longe. Eu tenho certeza que ele vai gostar. E olha, na frente do nosso cartão postal. Pois é. Pois é, né? Pertinho de você, dê preferência para o nosso artesanato. E se de repente você está aí com um espaço na sua agenda, entre em contato para fazer esse curso e com certeza, aí você também vai apreciar muito mais o nosso artesanato. Isso mesmo. Vamos para as nossas redes sociais. Bora! Vamos saber quem está por lá com a gente, comentando, interagindo. Olha aqui, nós estamos na Cultura TVC e o Ivanilso participando do cofre. Participando do cofre, que legal. Por aqui, Ivanilso, muito bacana. Mas hoje o nosso sorteio do cofre é pelo WhatsApp. 3509-7500. Você pode mandar todas essas senhas que você mandou aqui, mas algumas outras lá também. Se bom, ele está mandando aqui e lá, porque vai aqui, né? É verdade. Mande aqui e manda lá também. A Newton Silva Alves, Roseli Bernardes, Ribamar Leite, sempre com a gente, né? Sempre. O Ribamar está sempre em toda a nossa programação, nossa audiência, que ele é telespectadora ácido. Ô, meu Deus, quase não sai aqui. Riba, um abraço para você, viu? Tudo de bom. Boa semana aí para você e toda a sua família. Que legal. Regiane Ramos está com a gente, Roseli Bernardes, Celina Santos, Ana Lúcia, Carlos Leandro está com a gente, a Cleide Silva também. Muita gente participando aqui na nossa fanpage JP News. Mudou ali, né? Então é a hora do JP News. Isso mesmo. A Cleide já está participando, acho que eu já vi o cadastro dela por lá no nosso sistema. A Roseli também, que está aqui no Facebook, está no WhatsApp, está mandando mensagem para a gente. Roseli, muito bacana, continua participando, viu? Um abraço também para a Celina Santos, a Ana Lúcia e o Carlos Leandro. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora. Você que já está aqui com a gente todos os dias, muito obrigada. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Olha, Mari, daqui a pouquinho, é um assunto triste. Um assunto sério que a gente vai abordar aqui no TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente volta para falar. Ô, produção, pode até tirar trilha para a gente, porque a Delegacia de Atendimento das Mulheres de Três Lagoas registrou um aumento em casos de estupro. Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes para você aqui, no TVC Agora. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVC HD. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar no Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Ração para o topo, maria para o gato. Ah, MSCAP da semana. Opa! Aqui tem MSCAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MSCAP ajude e concorra. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Vazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas, Prest Service, Açougue Bombi, Economia e Energia Solar, Loteamento OT, Focus Serviço, Big Mart. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Voltamos com o nosso TVC Agora, Informação, Entretenimento, Prestação de Serviço, pela TVCHD Canal 13.1, pela Rádio Cultura, pelas redes sociais. Agora é aquele momento sério em que a gente fala sobre os assuntos da segurança pública aqui em Três Lagos. E, aliás, esse assunto requer muito a nossa atenção. A você que é pai, a você que é mãe, avô, avó, fique de olho, em especial, nas pessoas próximas aí à sua casa. Aos seus vizinhos, as pessoas que frequentam a sua casa, é onde as crianças frequentam, tá bom? Porque a Delegacia de Atendimento às Mulheres de Três Lagos registrou, nos três primeiros meses do ano, 30 casos de estupros de vulneráveis aqui na cidade. Só no mês de março foram 13 denúncias. O estupro de vulnerável envolve todo o ato libidinoso, como beijo e toque, por exemplo, com pessoas que tenham menos de 14 anos de idade. Um crime que tem gerado alerta em Três Lagos. Foram 10 vítimas por mês, entre janeiro e março. Outras cinco ocorrências de atos sexuais não consentidos envolvem adultos neste período. É importante que as pessoas saibam que isso é considerado crime. Nós vemos muitas meninas de 12 anos já convivendo maritalmente com homens. É crime de qualquer jeito. O Conselho Tutelar, a polícia tendo notícia, é registrado o BO e a pessoa vai responder por estupro. A delegada também explica que no caso dos adultos, a configuração de crime se dá quando o ato libidinoso não é consensual. Mesmo que no início haja uma relação consentida, se a partir do momento a mulher ou até mesmo o homem não aceitar aquele ato, aquilo é considerado um estupro. A pessoa tem que obedecer. Só é um ato sexual consentido aquilo que dois adultos concordam. A maioria das ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa ou ambiente no qual a criança costuma frequentar. A internet e as redes sociais também têm colaborado com esse tipo de crime e pela fragilidade das crianças. Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul apontam que as vítimas em Três Lagoas têm entre 7 e 13 anos. A delegada acredita que as denúncias aumentaram devido à divulgação de casos noticiados pela imprensa. As mulheres estão se conscientizando mais, principalmente das situações onde elas nem percebiam que estavam sendo vítimas desses crimes. Em muitos casos, por medo ou vergonha, as mulheres demoram meses para comunicar o fato à polícia. Mas é preciso agir justamente da forma contrária. As provas se perdem com facilidade, principalmente as provas periciais, material genético, testemunhas, passo-tempo, a gente não consegue identificar. Então é importante que, assim que ocorrer o fato, procurar a polícia imediatamente. Saiba como e onde denunciar. Durante a semana, em horário comercial, na Delegacia da Mulher, na Rua Oscar Guimarães, número 1655. O telefone é 67-3521-0227. Aos finais de semana ou à noite, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, na Rua João Carrato, número 3425. O telefone é 67-3919-1500. Através da Polícia Militar, no 190. Ou a Central de Atendimento à Mulher, no número 180. Não deixe para amanhã. Se está acontecendo isso com você, independente de quem é a pessoa, denuncie. Tem vários canais para você denunciar. Nós estamos acompanhando no noticiário nacional e mundial, inclusive, casos de pessoas que se achavam semideuses. Seja no cinema, seja no futebol, mas estão prestando contas. Estão acertando as contas com a lei. Então, se isso aconteceu com você, mesmo que aconteceu há algum tempo, converse com a polícia. Esses canais de atendimento, se tiver como, meu diretor, colocar apenas a última lâmina com os detalhes, com os telefones, apenas a imagem, para você entrar em contato, se tivermos condições, se não tiver, não tem problema. Você entra no rcn67.com.br, que essa matéria vai estar na íntegra, lá para você acompanhar depois. Mas, denuncie. Está acontecendo próximo de você, alguma amiga, algum amigo denunciou? Faça a sua parte. Você também pode denunciar. Você pode denunciar esse crime. Todo abuso, ele precisa ser denunciado. Seja abuso moral ou abuso sexual. E relar também é abuso. Relar é estupro de forma tentada. Então, ninguém, ninguém... O seu corpo, minha amiga, meu amigo, não é público. Para a pessoa colocar a mão onde quer, seu corpo é seu. É um presente que você ganhou de Deus. Então, você é o tutor, a tutora do seu corpo. Então, denuncie. Entre em contato com a Delegacia da Mulher. O telefone está na tela. Para você que nos acompanha pelo rádio, é o 3521-0227. 3521-0227. Entre em contato com a Delegacia da Mulher. A doutora Letícia Móbs fazendo um trabalho maravilhoso, incrível. Pelas mulheres, pelas crianças aqui da nossa cidade, da nossa região. Inclusive, tem plantões aos finais de semana e à noite. Você pode entrar em contato pelos telefones. Você pode ir presencialmente. Está com medo de ligar? Vá pessoalmente. Inventa uma desculpa qualquer. E dá uma passadinha lá. Conversa com a doutora Letícia Móbs e a sua equipe. Com certeza você vai ser muito bem atendida. E vai fazer parar isso aí. E essa pessoa, aliás, este ser que está fazendo isso, e pode ser homem ou pode ser mulher também, né? Existem estupros de mulheres contra homens, contra meninos, contra crianças também. Então, isso vai parar. Então, faça isso hoje mesmo. Coloque a mão na consciência e denuncie esse agressor, essa pessoa que está cometendo esse ato de violência sexual o mais rápido possível. Seguindo o noticiário, mais um acidente registrado em Três Lagoas no fim de semana. O motorista não era habilitado e quem traz os detalhes é o Albert Silva. Agora nós vamos falar desse jovem de 18 anos que se envolveu em um acidente também no fim de semana aqui em Três Lagoas. Esse acidente aconteceu aí na Vila Aro. Segundo informações do boletim de ocorrência, feito por um homem de 49 anos, ele teria deixado um veículo que ele tem, um veículo Savir, estacionado aí na rua, né? Quando o autor, que estava em um Fox, que estava trafegando no sentido oposto, Fernando, acabou batendo aí na lateral do veículo. Quando aconteceu todo esse fato, o que esse jovem de 18 anos fez? Se evadiu do local. Foi embora, deixou o local. Passado alguns minutos, né? Ele retornou ao local, a polícia já estava no momento aí, no local aí do acidente e aí ele confessou que foi ele que teria batido aí no veículo, confessou também que não era habilitado, a polícia pediu para ele fazer o teste do bafômetro, ele fez o teste do bafômetro, que acusou 0,51 miligramas por litro, o que caracteriza crime de trânsito. Portanto, ele foi encaminhado também para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficou à disposição da Justiça, a autoridade de plantão quer saber quem é o dono do veículo, porque se trata de um jovem de 18 anos que não tem habilitação, mas alguém que é dono do veículo, o proprietário do veículo, emprestou esse veículo para esse jovem que acabou se envolvendo no acidente. Parabéns para você, você é um gênio, é, você é um gênio, um gênio. Parabéns, nota dó. Onde é que está o juízo? Onde é que está o juízo desse camarada? Amarada, menor de idade, sem carteira e chapado. Né? É. Ah, meu pai amado, vou te contar um negócio, hein? Esse povo, esse povo, minha cara, Mari. Já ouviu falar do juízo? É. Tem muita falta, né? Tem gente que tem, só não usa. É. Entendeu? Deixa lá, guardadinho. É que nem controle sem pilha, né? Cara de gostosão. Presta para nada. Presta para nada, sem controle não tem pilha. Quer dar uma de gostosão, né, Ricardinho? E aí, aí, né, acontece isso aí, né? Três Lagoas dá para escrever um livro, né? Parece que tudo que acontece aqui. Pois é, uma enciclopédia, uma enciclopédia dessa nossa cidade. Minha cara, Mari, temos participações? Temos, na verdade. Temos. Agora, nós temos aniversariantes, a Márcia Mendes, lá do Jardim Flamboyant, ela mandou essa foto aqui, falou assim, oi Mari, Fernando, bom dia. Ontem foi aniversário do meu esposo Wagner, desejo toda a bênção de Deus na vida dele. Márcia Mendes, aqui do Jardim Flamboyant. Márcia, um abraço para o seu esposo, que Deus abençoe. Muitos anos de vida, felicidades. E, ó, eu sei que foi ontem, mas se tiver aquele, entendeu, aquele bolo, só mandar aqui a localização para a gente. Nem que seja o restinho do glacê, né? É, pode ser, não tem problema não. Um refrigerante, entendeu? É, mas foi um chantininho assim. Nossa, um chantininho. Ai, ai. Esse horário não é bom a gente falar de comida, né? Vamos mudar a pauta, né? Esse horário, meu pai amado. Vamos mudar a pauta. E esse aí, quem são? Esse casal aqui é mais, na verdade, o Gustavo está fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário do meu esposo, Gustavo, e eu desejo um feliz e abençoado aniversário para ele. Olha aí, a esposa do Gustavo mandando parabéns para ele. Gustavo, parabéns, felicidades. Tudo de bom, muita paz, muito amor, muita saúde. E a gente vai estar aceitando também a localização. É, a gente aceita as gordiças. A gente aceita, a gente aceita. Mário, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso cofre. Olha, é hoje. Eu tenho certeza. Vai sair, vai sair. 180 reais para começar a semana. Gente, 180 reais, já pensou? Não tem boleto vencendo aí, não. 180 reais ajuda a pagar um boleto. Pois é. Não ajuda? O? O? Claro, o feriado está chegando, eu tenho certeza que você vai fazer alguma coisa nesse feriado. 180 reais. Já compra de carne, né? Compra de cerveja, de tubaína. De suco. De suco. Entendeu? Daqui a pouquinho, junto com o Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o nosso cofre. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Sai daí, não sai daí. BBC Agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Vazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas, Prest Service, Açougue Bombi, Economia e Energia Solar, Loteamento OT, Focus Serviço, Big Mart. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, comprando o MS-CAP. Ração para o papo, maria para o gato. Ah, o MS-CAP da semana. Opa! Aqui tem o MS-CAP também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Superdipo, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MS-CAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora, TVC agora. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. TVC agora. De volta com o nosso TVC agora, último bloco. Você sabe que o último bloco é o bloco que eu mais gosto. Que nós mais gostamos, Fernando, porque olha, é o bloco de presentear, entendeu? É o bloco de tentar abrir o cofre. Eu estou na expectativa aqui de começo de semana, de semana curta, de semana com dinheiro, entendeu? Estou querendo abrir esse cofre. Olha, eu também. Hoje tem que sair. Hoje tem que sair. Aliás, antes da gente abrir o cofre, deixa eu buscar aqui a bicicleta. Pode lá, fique à vontade. A nossa bicicleta elétrica. Vem comigo, Ricardinho, que é o seguinte, eu vou buscar. Vou buscar a nossa bicicleta elétrica aqui. Essa bike elétrica é maravilhosa. Essa bike elétrica aqui é da loja Asgambarata e vai ser sua. É só você fazer. Fazer o quê, minha cara, Mari? Você apenas comprar nas empresas participantes. Comprou, você já preenche o QR Code que vai estar lá. Um vendedor vai te ajudar. A pessoa, o atendente que está lá na loja, ele vai te ajudar. Fica tranquilo. Ó, se você não tem um celular que dá para fazer a leitura desse QR Code, não tem problema. Você fala, olha, eu queria participar do Só Andar Pé Quem Quer. Você pode fazer o meu cadastro? A pessoa vai abrir no celular, vai fazer o seu cadastro. Então, não tem como você não participar. Gente, são R$500,00 toda sexta-feira. Toda sexta-feira, Fernando, tem R$500,00. E aí, ó, na última sexta-feira do mês, para fechar o mês com chave de bicicleta elétrica, você tem essa bike aqui. Para fechar o mês com essa chave aqui, ó. E não é uma não, tem duas, tá? É. Duas chaves. E é o seguinte, você já vai sair daqui com uma bike, além dela ser elétrica, ela é confortável. É. Além de ser confortável, ela é reforçada. Aqui é o seguinte, aqui você leva o guri para a escola, aqui você faz compra, já leva a cesta básica aqui. É verdade. É, aqui você leva tudo. Aqui você leva, dá até para levar a mulher e o fio aqui, ó, né? Bota a mulher aqui. Com certeza. Segura o fio aqui e pronto. Leva a família. É a bicicleta elétrica da família. É que não pode, senão cabia até mais uma aqui. É. Mas enfim, a bicicleta é reforçada. Você, meu amigo, você, minha amiga, vai ter uma divisão de águas na sua vida, antes e depois da bicicleta elétrica. O que você gasta de combustível hoje, você vai gastar muito menos. Muito. Ixi, muito menos. Você vai só usar o carro quando estiver chovendo e aqui em 3 agosto não chove tanto, né? Exato. Então, você vai fazer os compromissos, você vai para o trabalho, vai voltar do trabalho de bicicleta elétrica. Então, só anda a pé quem quer. Só gasta combustível se quiser, né? Porque aí é o seguinte, você vai deixar o combustível para as atividades ali que você precisa do carro, que você necessita do carro. E aí, bora de bike elétrica. E vamos supor que você, ah, eu não uso, mas você tem um filho aí que vai para a escola. Filhão vai de bike elétrica. Pronto. Filho vai para a escola de bike elétrica, não carrega tanto peso, a gente sabe que as mochilas, vários livros, né? Dá para colocar a mochila ali, ó, na garupa. Então, participa, gente. Participa, é muito fácil. Você gasta isso aqui, ó. Isso aqui, aquecendo o comércio de Três Lagoas. Você gasta isso aqui e concorre a essa bike elétrica. Tem diversas empresas, tem ótica, tem loja de materiais de construção, tem marmitaria, né, também. Olha, tem vários, vários. Tem postos de gasolina que eu tenho certeza que você que tem aí um carro, uma moto, tem que abastecer. É só passar lá no posto Nikkei, né, no posto Paraty, abastecer. Então, você pode participar, tem várias empresas. Resumindo, de um picolé a um lote. Exato. De um picolé, você paga ali muito barato, até um lote. E com certeza, lá no lote, você vai poder se inscrever várias vezes lá. Então, é o seguinte, são várias as chances. Lembrando que quem participou lá no começo, segue participando, segue concorrendo. De um picolé a um terreno, você tem empresas aqui de Três Lagoas para você investir e aquecer a nossa economia, como bem a Mari comentou, e concorrer a esta maravilha. Última sexta-feira do mês, essa aqui vai, hein? Essa aqui vai. E olha, Fernando, eu nem sei quantas pessoas a gente já sortiu aqui com R$500,00. E eu já ouvi falar assim, Mari, tem R$500,00 na mão. Ainda posso ganhar bicicleta, com certeza. Então, você sabe o que eu vou fazer, Mari? Vou pegar esses R$500,00, eu vou gastar nas empresas que estão participando. Porque daí, Fernando... Para aumentar as chances. Aumentam as chances, entendeu? Todo mundo sai ganhando. A empresa sai ganhando, você sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Então, tem gente que já veio aqui nos nossos estúdios, já levou R$500,00, já comprou em diversas empresas parceiras. E olha, tem um tempo que essa promoção está rolando. Então, quem participou, como o Fernando falou, lá no início, está concorrendo até hoje. Segue concorrendo. Ô, meu diretor, vamos mudar o rumo da prosa? Solta pra gente a vinheta, porque está na hora. Está na hora do quê, meu querido? Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. O DBC agora. Chegou a hora. Silêncio no estúdio, porque agora é a hora. Agora, ô sai, ô sai. Tem que sair. Tem que sair. Estou sentindo que hoje vai sair. Não, eu estou sentindo também, igual eu te falei, semana começando, entendeu? Pô, está precisando de dinheiro, está querendo um dinheiro, são... Não é um dinheirinho, não, entendeu? Não é um dinheirinho, é R$180,00 para vocês aqui no cofre, gente. E olha, loja... Eu quero, antes de falar do cofre, quero falar da Lojas Mariano. Sim, sim. Estive por lá na semana passada, Fernando, e é uma loja completa. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, mulherada. Eu falo mulherada porque lá tem tudo que a gente gosta, tá? Tem utensílio para a cozinha, tem utensílio para o banheiro, tem material escolar, tem doce, tem maquiagem, tem presente, sabe aquele aniversário que você vai e não sabe o que comprar? Tem umas canecas lá. Maravilhosas. Maravilhosas, é uma loja assim, ó, perfeita, perfeita. O preço, gente, não se preocupa, que é um preço justo, entendeu? É um preço justo. É por essas e muitas outras que a Lojas Mariano, o slogan já diz tudo. É a loja da sua família. Exato. E tudo para a família inteira. Tem para... Da criança ao vovô, tem tudo lá. É só você dar uma passadinha por lá. Sabe o que eu achei lá na Lojas Mariano? Achei maravilhoso. Aliás, eu preciso voltar lá para comprar. Minigame. Você lembra disso? Sério? Não acredito, não vi. Minigame. Você que aí é dos anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000, minigame. Aqueles minigames lá que tinham 99 jogos. Aí depois mudou para 999 jogos. E aí você ficava ali, né, com minigame. Todo mundo de olho no minigame, brincando no minigame. Você encontra até minigame. Aquele de água, você lembra? Lembro que tinha umas argolinhas assim. Apertava a argolinha e aí vinha aquele tucho, aquele tuchozinho de água, né? E aí as argolinhas caíam. Tem lá. Tem tudo. Gente, eu não vi, mas eu vou lá porque nossa, nostalgia. Gente, eu tenho certeza que a criançada de hoje, muitas crianças não sabem o que são isso. Vocês têm que apresentar para isso porque é muito legal. E se dê esse presente também, né? Fala que vai dar para as crianças aí. Uma vez ou outra fica ali. Para, eu queria contar. Né? Compra para o filho, para o sobrinho e fica lá jogando. Ô, gente. Ai, ai, ai. Então, junto com o Lojas Mariana, a loja da sua família, agora a gente vai abrir o cofre. O nosso diretor vai cantar para a gente os números, vai contar para a gente quais são as senhas soteadas e o nome das pessoas. E a gente vai aqui, um atrás do outro, abrindo o cofre. Pois é, vamos lá. Vamos lá para o primeiro, meu diretor. É, esse daqui é o meu nome do Fernando, tá? Fernando Dias. Ah, é Dias. Olha, seu xará. É Fernando Dias. Fernando, vai ter sorte? Eu acho que tem sorte, meu diretor. Aí a gente racha, hein? A gente racha o negócio aí, hein? Fernando Dias. 13,85. 13,85. Será que é? 13,85. Não, data de aniversário não é, né? Final da placa do carro? Pode ser, pode ser. O que mais? Número da casa. Pode ser o número da casa. Número da casa pode ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos saber então, Fernando. Vamos lá. 13,85. Vamos aqui. 13, 1, 3, 8, 5. Será, será, será? Não. Não foi dessa vez. 13,85 não é, gente. Eu achei que fosse, hein? Eu achei que fosse. Mas vamos lá para o segundo. Vamos lá para o segundo. Isabelle Vitória, Domingos do Nascimento. Olha. Nome de atriz de novela, hein? Pois é. Nome comprido. Nome com peso, né? Vamos lá, qual que é o número, meu diretor? 13, 27. 13, 27. O pessoal está insistindo no 13, hein? Pois é, hein? 13. Segundo 13. Ah, será que é por conta de canal 13? Pode ser. Isso é de interesse. Será que o número tem 13? Ah. Gente, você está dando spoilers? Não sei, não, não sei. Olha, se eu fosse vocês, eu anotava cada palavra que sai da boca do seu Fernando Moraes. Eu não sei, eu não posso dizer que sim, nem posso saber que não. Só o nosso diretor aqui que sabe a senha do cofre, então não sei, não sei. Vamos lá, 13, desculpa, 13 o que do meu diretor? A senha da Isabelle? 13, 27. 13, 27. 13, 27. Vamos lá então, Isa, cruza os dedos aí, hein? 13, 27, atenção. 1, 3, 2, 7. Será? E agora? Não! Não foi? Não esverdeou a parada, então... A luzinha verdinha não acendeu, então infelizmente não deu. Mas pode ser o último de hoje. Quem sabe? Será? Quem sabe? Ou será que vai juntar mais vintão e amanhã a gente abre com 200 reais? Gente, 200... Eu não sei se eu fico feliz pelos 200 reais que amanhã, né? Vai estar mais, é mais grana. Ou se eu queria abrir hoje, mas eu tô... Eu quero abrir hoje. Não, vamos abrir hoje. Hoje, gente. Ajuda a nós. Hoje. Acerta esse número aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, meu diretor. Por favor, diretor. Maria Oliveira. Maria Oliveira. Qual o número da Maria Oliveira? 90, 85. Olha o número alto, hein? 90, 85. 90, 85. Olha, Maria postou em números altos. Vamos lá. Número alto. 90, 85. 9, 0, 8, 5. 9, 0, 8, 5. Será? Atenção. Não! Não! Não foi dessa vez. Infelizmente, o cofre não abriu. É, fazer o quê, né? Gente, mas olha... Produção, bota vintão, que amanhã a gente vai abrir com duzentão. Exatamente. Tenho certeza disso. Duzentão. E olha, você que tá participando aqui, você pode participar pelo Facebook, pode participar pelo nosso WhatsApp e também lá nas lojas Mariano. Comprando lá nas lojas Mariano, o atendente vai te dar um cuponzinho, você coloca seu nome, o seu telefone, por favor, hein, gente? Letra legível que eu preciso ligar pra vocês. Vocês me ajudam, hein? Ajuda a nós. Ajuda, gente. Qualquer coisa, compra um caderninho de caligrafia que lá tem também, você faz uma caligrafiazinha ali pra lembrar como é que escreve com a mão, né? Porque às vezes a gente esquece. É, né? É só digitando o WhatsApp aí. Então escreve lá, né, bonitinho, que a gente vai te ligar. Vai que você me faz um garranjo, a gente não consegue ligar pra você. Não, pelo amor de Deus, ajuda. Então você vai colocar lá seu nome, o seu telefone e quatro números. Gente, na semana, na sexta-feira, Fernanda, é bom a gente reforçar que são quatro números pro pessoal que compra lá nas lojas Mariano. Isso. Porque na sexta-feira teve pessoas que colocaram seis. Então a gente considerou os quatro primeiros números. Ah, entendi. Tá bom? Mas o pessoal que tá indo até as lojas Mariano, comprando, fazendo sua compra, vai lá, preenche, coloca quatro numerozinhos lá. E quem sabe a gente abra esse cofre até sexta-feira. É isso aí. O TVC Agora de hoje fica por aqui. A gente agradece o seu carinho, a sua audiência. Nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta com o nosso TVC Agora, o programa da Família Três Lagoense. Que todo mundo tá aqui com a gente participando e interagindo. Beijo pra vocês. Um ótimo restinho aí de segunda-feira. E até amanhã. Beijo no coração juízo. Tchau. O TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu pra construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. Rua José. Milcar Cumbro Bastos. 801. GPC Agora. Moran. Moran.